Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, de quarta-feira. Agradeço desde já a presença de todos aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosane. Nas redes sociais eu me chamo Rosane Cheirinho de Arte. Tenho Facebook, tenho YouTube e também tenho Telegram, que você pode estar clicando aqui na bio e você vai direto para o meu grupo do Telegram, onde você pode compartilhar suas pinturas, onde você pode tirar suas dúvidas, que sempre que possível eu estou lá e ajudo vocês também, tá? Hoje nós vamos dar continuidade na pintura que eu iniciei segunda-feira no Facebook. É uma pintura com bastante conhecimento. Eu iniciei lá com o pote de mel, aí agora vamos dar continuidade numa colher, daí depois vem papolas, vem uma curtida com barrado de crochê. Então, temos bastante pintura aí pela frente e bastante conhecimento aí para passar para vocês, tá bem? Agradeço já a todos que estão aqui, tá? A Sueli, a Sandra, a Unair, Marilu, Grazi, cortar e cozer, quem mais? Tudo bem, Sandra? Como você tá? Bernadette? Oi, Linir, tudo bem? Como você tá? Má, Andréia, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Como que passaram o feriado de ontem? Foi tudo bem? Descansaram? Ou trabalharam mais ainda? Porque às vezes, para muitas, né, ficar no feriado em casa é sinônimo de mais trabalho, né? Mas é assim, mulher tem dupla, tripla jordada, né? Verdade, Sandra, verdade mesmo. Eu sempre vejo você acompanhando, fico muito feliz por isso, tá? Muito obrigada, tá? Pelo apoio à nossa arte, tá? Artes da Pathy também, seja bem-vinda. Boa noite, Grazi. Boa noite, Sandra. Todas muito bem-vindas, tá, meninas? Todas. Então, vou estar mostrando já aqui pra vocês. Qualquer coisa é só chamar. E que a Maria vai estar aí prestando atenção se tudo der certo hoje. Ela não pegar no sono na live, gente. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? A gente tenta, pelo menos, né? Eu comecei, então, a pintura lá no Facebook. Ah, é, Sandra? Ai, não é fácil fazer reforma estando em casa, né? Aí, não é fácil. Se a gente puder fazer a reforma e puder sair, mas eu não sei se é o seu caso, mas se você está em casa fazendo reforma, limpa todo dia e é aquela bagunça todo dia, né? Mas, se a gente quer melhorar, tem que bagunçar, né? Não adianta, não tem outro jeito, né? Aí, fica tudo retido pra isso, né? A Nerseline, ela é de Itaperuna. Boa noite, seja muito bem-vinda, tá? Não chora, não, Sandra, que logo passa. E o duro é isso, né? Você faz o projeto pra um mês, pode dobrar dois. Sempre é o dobro do que a gente imagina, né? Sempre. Então, tá, gente, é quem está mais aqui. Vamos dar mais um oi aqui ativamente. A Maria Drummond, Marilda, todas muito bem-vindas. Minha, obrigada pela presença de vocês na live de hoje, tá? Espero que o feriário tenha sido muito bom, tá? Que vocês possam ter feito tudo o que vocês planejaram, pelo menos, né? Então, vou estar virando aqui, colocando aqui no tripé. E vamos estar iniciando, então, a nossa live de hoje, tá? Já vou aproximar aqui pra vocês. Vou erguer um pouquinho mais aqui. E vou já iniciar, então, toda a nossa pintura, que é uma pintura que vai ficar muito legal. É muito bonito esse risco. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, vocês vão falar aí, e a Maria me diz, se está bom aí, dá pra vocês verem legal aí. Tá, meninas? Falam aí, tá? Como que está pra vocês verem aí. O importante é vocês verem, tá? Agora, e com você, Maria? Calma, a Maria faz no motor, Maria. Hã? A Maria faz no motor, Maria. Então, vamos lá. Aqui, eu vou passar um pouquinho do amarelo pele. A Leninha comentou, pra mim, está ótimo. Ah, então, tá bom. Leninha, obrigada, tá? Obrigada pelo retorno, que daí assim a gente sabe como é que está. Então, aqui, agora, eu vou primeiro trabalhar ao redor da colher, tá? Vou fazer aqui, bem ao redor primeiro, e daí a gente já vai trabalhar, então, vai trabalhar já essa colher, tá? Gente, graças a Deus, hoje saiu um solzinho, viu? Bem mirradinho, mas saiu um sol. Sabe que deu até um ânimo maior, porque é tanta chuva, tanta chuva, que você sabe que a gente, como ser humano, precisa de um sol, né? Maria, dormou onde? Como é que foi? Pra mim, está bom. Ah, então, está bom. Obrigada, minhas, obrigada pelo retorno, tá? Qualquer coisa também é só falar, tá? E, meu Deus, né? A gente parece que sem sol, só chuva assim, né? Fica carrancudo os dias. E fazia tempo que não saia um solzinho. Mas, hoje, o bichinho se esforçou e veio. Graças a Deus. A parte 1 está lá no Face, tá? Quem não acompanhou... Está lá no Facebook já, tá? Eu comecei quarta-feira e está gravada lá. Você pode assistir quando você quiser lá, tá bem? Aí, hoje, eu vou dar continuidade aqui. E, sexta-feira, a gente vai... Eu vou pro Facebook pra terminar, tá? Pra ver até onde que eu vou hoje aqui. Mas, bem provável que eu não termine, porque tem ainda bastante pintura, né? E aqui é só 50 minutos. Mas, daí, lá, eu termino sexta-feira. Daí, lá, é certo que eu termino, tá? Denise comentou. Boa noite. Oi, Denise. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? E como é que foi o feriado pra vocês, menina? Tudo certo? Descansaram? Foi tudo bem? Eu aproveitei pra descansar um pouco, assisti um pouquinho de série, que eu gosto. Quando eu acho uma que eu gosto, daí eu, às vezes, até maratono. Mas... A gente comentou, eu vou assistir. Ah, então tá. Pode ver lá, que tá lá já. E tá no YouTube também. A gente comentou, é verdade. Seguei muita roupa. Ai, que bom, né? Que deu uma folguinha, pelo menos, né, Elinir? Meu Deus. Então, aqui, eu só vou fazer um fundozinho, tá? Pra gente já fazer a colher e o mel derramando, tá? Aí, a Elinir comentou, eu fiquei pintando. Ai, que bom, aproveitou, então. É gostoso também, né? Eu também pintei um pouco. Também terminei a minha rosa, que eu queria postar ontem pra vocês verem. E a Elinir comentou, tudo bem, eu descansei, mas pintei. Ai, mas pintar é relaxar, né? Então, tá tudo certo, né? Porque a gente pinta, mas aí acaba relaxando junto, né? A Elinir comentou, boa noite a todos. Boa noite, Edna. Seja bem-vinda, se eu não falei já, porque às vezes eu não sei se é a mesma pessoa, tá, gente? Como eu não tô vendo aí, né? Ó, aqui agora eu vou entrar só com sépia, tá? Nessa colher. Aí depois... Oi, pode falar. Ai, que delícia. Lá devia estar lindo o sol. Com certeza. Devia estar bonito lá, né? É tão bom quando a gente viaja pra descansar, assim, né? Volta calma, lavada. Dá um ânimo de novo pra semana. E dá um renovo, né? Viagem é muito bom. Por isso que fala, né? Se tá estressada, é bom viajar. Porque viaja, você vê outras coisas. Aí você acaba relaxando, né? Então, por isso que é gostoso. Essa parte aqui, como se fosse a parte de dentro, sempre tem que ser mais escura, tá? Então, eu vou passar só o sépia aqui. E amanhã já é quinta de novo, né? Maraela comentou, ficou linda a rosa. Ai, obrigada. Obrigada, tá? A rosa... E é uma rosa que não é difícil de fazer, né? Ela não é difícil. Dá pra fazer, assim, bem tranquilo. Dá pra fazer aí em trilhos, né? É que ela fica linda. Bem bonita, aquela rosa mesmo. Aqui eu vou passar um pouquinho mais do amarelo pele. Por quê? Porque eu quero evidenciar um pouquinho mais essa colher, tá? Então, eu vou clarear um pouquinho mais aqui. Esse fundozinho aqui. Então, eu venho contornando, só pra dar uma... Aí, agora, aqui dentro, eu volto pra ajeitar. E essa semana vai ser mais curta. Eu tinha... Hoje, eu tinha que pensar, porque eu achava que era segunda-feira. Então, eu tinha que parar, não. Hoje não é segunda, hoje é quarta. Porque amanhã já é quinta, né? De novo. Daí, quando a gente se perde, quando tem o feriado, assim... Agora, quem trabalha no comércio gosta, né? É bom, né? Dar essas folgas. Apesar que aqui em Balneário, tava tudo aberto. Porque... Agora, nessas épocas, assim, não fecha por nada. Então, fica tudo aberto. Sábado, domingo... Aqui não fecha agora. Daqui pra frente, difícil fechar. O povo que trabalha aí, nessa época do ano, é a época que mais trabalha. E daí, depois da pandemia ainda, né? Pra recuperar aí, os prejuízos. Nossa, vai ser... É, né? Isso mesmo. Agora, nós vamos fazer o mel, tá? Então, eu vou lavar no pincel. Depois, até, deixa eu deixar o preto já aqui do lado. E nós vamos dar um contorno ali na colher. Então, eu vou pegar aqui e vou... Aonde que eu quero clarear um pouquinho, dar um pouquinho mais de luz, eu já vou deixar com o meu amarelo limão. Agora, eu vou vir com o amarelo gema. E já vou pegar também um pouquinho do cenoura, ou pode ser o laranja também, tá? Daí, agora, eu vou misturar essas cores. Vou pegar até um pincel um pouco menor. E aqui no canto, eu vou entrar com um pouquinho do sépia e com o amarelo ouro, tá? Pra ficar mais escuro, mas ele vai conter um pouquinho do sépia. Quem me pediu o risco, então, na live, né? Tanto da rosa, como desse aqui, eu já disponibilizei lá no Telegram, tá? Então, como eu prometi, eu já deixei lá pra quem quiser. Esse risco aqui, gente, vocês vão gostar muito depois que estiver prontinho. Vocês vão ver que lindo que é. Então, você vai misturando o amarelo, o amarelo limão, o cenoura. Ai, mas fica tranquila. A hora que você puder, você vê lá que você vai conseguir acompanhar igual, tá? Eu fiz ele na segunda-feira mesmo. Eu terminei a rosa. Então, quando você olhar no início da live, você vai ver a rosa, tá? Mas daí você puxa pra frente que logo você vai ver o pote de mel, tá? Porque na mesma live eu já inicio ele. Então, gente, ó, com calma, sempre misturando as cores, tá? Vagarzinho, vai colocando uma dentro da outra, né? Ó, agora aqui também. Vamos entrar junto com o sépia e o amarelo gema ou o amarelo ouro. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto também, pra fazer essa... Só passar mais um pouquinho aqui. Mas o amarelo comentou, Rosane, por favor, coloque ele pra você telegrama aqui. Eu não consigo te achar lá. Não, ali na bio, você foi aqui na minha página do Instagram, se você clicar ali tem um link azul. Ali tem um linkzinho, bem na minha página, na página inicial ali, sabe? Se você não conseguir, você me chama no privado que eu te mando daí, tá bom? Aí você clica ali e vai ter um grupo de espera, que é dos cursos, do WhatsApp, e tem o link... Você logo vai olhar abaixo o link do telegram. Aí você clica e vai direto pra lá. Aí lá eu coloco os riscos, vocês podem tirar dúvidas, postar as pinturas. É só sobre pintura em tecido, tá? Mas é pra isso o grupo, pra se ajudar uma outra, tirar dúvidas, é pra isso, tá? Olha como dá diferença quando eu venho com o preto fazendo esse sombreado. Faz toda a diferença, né, ó. Tem o quê? O seu Instagram. Então você, se você não conseguir... É, na primeira página ali do meu Instagram tem o link. Mas se você não conseguir, me manda uma mensagem depois da live, que eu te mando o link, tá? Daí você clica em cima e vai. Aí dá certinho também, tá? Agora aqui, gente, tem uma abelhinha de novo, tá? Tem duas, na verdade. Então eu já vou fazer ela mais ou menos, né, assim, porque ela é bem escurinha. Essas abelhinhas aqui. Então, é... Vou fazer ela aqui, com o preto mesmo. E daí eu já vou fazer também as asinhas. Porque elas estão aqui em cima, assim. Aí a hora que eu for colocar o... O risquinho dela em branco, daí dá pra ver mais. Eu mandei lá no grupo pra todas, tá? Tá lá disponível. Pra quem tá no grupo, você rola pra cima, que você já vai ver, tá? Como as meninas já me pediram ontem, daí eu já dispus hoje, tá? Se ninguém tivesse pedido, daí teria que me pedir. Mas elas já pediram ontem, daí eu já mandei, tá? Ó, aqui eu fiz a mão livre mesmo. Então, aí você pode tá fazendo do seu jeito, quiser fazer aquela com anteninha, tá? Aqui eu não vou fazer muita coisa não, tá? Aqui também tem o outro aqui. Também dá pra fazer. Porque as abelhinhas, né, gente? Eu não sei se vocês gostam de pipoca de mel. Mas quando eu fazia, uma época, eu gostava muito quando eu era nova, sabe? E, meu Deus, eu fazia pipoca de mel, aparecia as abelhas. Ela sente o cheiro, né? Aqui eu vou dar uma misturadinha só com o preto pra aparecer um pouquinho mais ela. A Andrea comentou, muito obrigada. Eu gostaria também de girassóis. Ah, você... Então, o que que você faz lá? Lá tem, é... Quando você entra no Telegram, você olha a parte de cima que tá escrito mídias. Ali tem tudo que é risco que eu já coloquei e que também as meninas colocaram. Ali vai ter risco de girassol, vai ter tudo que você imagina em cima das mídias ali. Lá tem de tudo, tá? Todas as pinturas que foram postadas, fica tudo ali gravado pra quem entra. Dá uma procurada lá que você vai achar, tá? Agora aqui... Vou fazer... Ainda essa partezinha aqui, eu vou usar... Eu tenho uma tinta aqui, só por causa da cor, tá, gente? Ela é um relevo ouro, tá? A cor dela. Então, eu só vou colocar aqui, porque eu quero esse fundo, essa cor de ouro, sabe? Que eu não tenho a tinta dessa cor. Então, você pode tá escolhendo a cor que você quer aí. Eu vou colocar aqui nesse pote, essa cor aqui. Elenir, como eu tô... Um, pipoca de nada, essa é uma delícia. Então, eu adorava. Eu agora fazendo aqui, que me veio na mente, sabe, Elenir? Gostava muito, e quando eu era solteira, e isso já faz há muito tempo, hein, gente? O Jair comentou que vou fazer isso. Isso, faz lá. Qualquer coisa que você me pergunta, que eu te mostro lá, se você não achar, tá? E a gente tinha esse costume de fazer pipoca de mel. Só que se tem abelha por perto, elas vêm, porque elas sentem o cheiro. São memórias, né, que fica, que a gente lembra. Aqui eu vou ajeitar aqui a... Essa entradinha. Agora eu vou lavar o pincel e vou ajeitar aquele cantinho, tá? Então, eu venho aqui com o sépia e vou ajeitar o canto, e depois eu ajeito ali. São detalhezinhos, né, gente? Mas olha como fica fofinho o cabelinho, né? Rapidinho faz, só dá um arzinho assim, que já... Depois, na pintura, vai ficar joia, né, no final. Eu gosto muito de fazer pintura assim, que tem os detalhes, sabe? Eu acho que fazem a diferença. Aqui eu vou puxar com o preto ainda. E nós vamos fazer um desenho agora no cabo da colher. Sandra comentou, boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bem com você? Vamos ver como você está. Aqui ainda a gente pode melhorar um pouquinho, né, essa parte aqui, que está ao redor do pote aqui. Agora eu vou pegar um pincel, esse aqui é o 421-04 da Condor, mas você pode estar fazendo aí com o seu zerinho. Qualquer pincel aí que é um pouquinho menor, tá? E eu vou pegar o marrom. Vou puxar aqui, deixa eu puxar aqui. E daí eu vou fazer tipo uns desenhinhos assim, só uns risquinhos na... Pra parecer aquelas... aquelas conchinhas mesmo, tá? Pode fazer de qualquer jeito. Que bom, Sandra. Passou bem o feriado, tudo certo. Eu sei que vários vieram falar comigo ontem que não receberam a notificação do Facebook pra live. Ai, gente, olha. Tá difícil o negócio do Facebook, viu? Porque não é todo mundo que recebe, que mostra que eu tô ao vivo. Aí, mas tudo bem, a pessoa pode ver depois, né, mas... Muitos possam te participar na hora que tá acontecendo a live, né? E... Mas a gente não tem muito o que fazer, não. É os algoritmos do Facebook e ele distribui pra quem ele acha que tem que distribuir, né? Ó, tá? Agora nós vamos fazer três, é... É tipo florzinha, não é margarida, tá? São umas florzinhas. Então a gente vai andando para as papoulas, tá? Vou fazer com o branco e com o amarelo-limão. E talvez vou usar um pouquinho do sépia, tá? Então vamos começar com o branco. Se vocês não estiverem vendo bem, vocês avisam aí que a Maria me avisa, tá? Agora aqui a gente sobe um pouquinho, ó. Vai fazendo várias curvinhas assim. Então ela é uma florzinha toda redondinha. Eu acho que é a flor... Eu não sei, me corrijam. Será que não é a flor de cerejeira, que é o mel de cerejeira? Agora que eu tô pensando aqui. Aí aqui vem o miolinho amarelo, ó. Faço só uma voltinha. Aí eu vou usar um pouquinho do sépia. Vou fazer essa voltinha aqui, ó. Porque se ela está aqui também, é bem provável que seja. Imagina como é que eu adivinha essa pintura. Vai ficar fofinha, não vai, gente? Eu achei tão linda. Assim, diferente, né? E bastante coisinha tem nela. Você imagina dar pra alguém de presente isso? Quem que não vai gostar, né? O duro, né? Não sei vocês, mas... Ai, eu tenho tanto ciúme dos meus... Que nem eu não vendo, né? Mas, então, eu dou bastante, assim. Eu tenho ciúmes, gente, dos meus panos. Olha que coisa. Eu já dei muito, mas... Eu dei com ciúme. Porque todas que você faz, você quer fazer o melhor possível, né? Quer fazer com aquele carinho, né? Então, quando eu não faço de amostra, é que nem esse aqui não é amostra. Eu já fiz direto num pano, né? Pra ficar. Aí eu já fico... Ai, todas eu gosto depois. É isso que é o difícil. Então, é... Fica pegada, né? Ai, meu Deus. É isso. Dá pra ver bem aí, Mariel? Uhum. A gente me comentou, teve duas lives que ela conseguiu entrar. Então, bem isso mesmo. Aí, eu posto lá no grupo do... Do Telegram e nos outros grupos que eu tenho do WhatsApp. E daí, o pessoal clica lá no link e não consegue entrar. Vai direto pra página, mas não vai pro link da live, sabe? Não aparece o link da live. Aqui eu já tô fazendo o contorno, que é o fundo, tá? Mas é assim mesmo. Essa parte aqui, então, depois a gente vai trabalhar bem trabalhado, que é o fundo. Vou fazer só um pouquinho ao redor aqui, mas depois a gente faz... Eu faço o olho melhor. E sempre perto da pintura, a gente tem que chegar bem pertinho. Por isso que, digamos, como você tá fazendo na hora e quer preencher, pega um pincel menor, né? E daí vai chegando bem pertinho. Pra não ficar aquele espaçozinho em branco entre a pintura e o fundo, sabe? Agora aqui também tem um fundo e daí nós vamos começar aquela papoula, que eu acho linda a papoula na pintura. E aí E aí E aí Trinta e dez minutos. Meu, já? Que rápido. É que entra falando um pouco, né? Aí já viu. Agora, o que eu vou pegar? Eu vou escolher a cor. O vermelho profundo, tá? Pode ser o púrpura também. E eu vou trabalhar com o vermelho profundo e o preto. Um pouquinho, às vezes, de amarelo, pra fazer uma luzinha no canto. Não, já é como então. Eu não fiz também, não consegui entrar nas lentes. Ai, que coisa, gente. Mesmo entrando na página, será que não dá? Como é que faz isso? Não aparece, né? Segunda-feira até tinha bastante gente, assim, que conseguiu entrar, mas... Tá complicado mesmo isso aí. Já venho com o preto aqui, ó. Tá? E não tem muito o que fazer, viu, gente? Não tem. Tem que tentar ir lá na minha página mesmo, do cheirinho de arte, e ver. E daí entrar na live, sabe? Entrar lá na página, ver que eu tô ao vivo. Procurar ali pra entrar, sabe? A papola é muito fácil de fazer. Só que você tem que colocar o escuro no lugar certo. Sabe? É que nem a rosa. Então, é... Não tem muito segredo, só que... Você tem que colocar as cores certinhas, né? O claro, o escuro. Aí dá certo. O formato dela, né? Aqui nós vamos preencher bem preenchido, e depois a gente vai... Dani comentando, boa noite. Boa noite, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu posso passar tudo vermelho aqui, depois eu vou vir ainda com o amarelo um pouquinho por cima, onde que eu quero um pouquinho mais claro, tá? Agora eu venho com o amarelo-limão, nas partes acima que eu quero um pouquinho mais claridade. E agora eu vou reforçar um pouquinho mais do meu preto. Puxando aqui pra fora, ó. E aqui nós vamos fazer o miolo, é bem... Esse aqui nós vamos fazer bem simplesinho. Umas batidinhas assim, ó. Só... Pra ser bem facilzinho. Agora nós vamos fazer esse aqui. Ela é rapidinha, né? E bem facilzinho de fazer. Mas fica tão linda. Eu fiz já alguns arranjos de papoula, eu gosto muito. Vou fazer a base aqui assim, já colocaram o preto, ó. Nessa aqui. E daí eu venho com o vermelho, ó. Aí pode vir tranquilamente, passa tudo o vermelho. Depois você vai ajeitar as... As pinceladas melhor. Tá ruim teu wi-fi ali, ó. É que o lugar, eu acho, quando você tá, não pega direito. Ah, e aqui tem dias que, olha... Tem dias que é bom, tem dias que não é. E como é que está na cidade de vocês? Aí já está tudo liberado, covid... Aqui estão, é... O vírus falando que estão... Estavam pensando em... É... Flexibilizar agora as máscaras. Não sei. Mas acho que esse final de ano vai ser bem melhor, né? Bem melhor, certeza. Oi, pode falar. Oi, Leandro, um monte de comentário. Está aqui, está dormindo. Obrigada. Obrigada pelo carinho, tá, meninas? Vou puxar um pouquinho mais do preto. Vou clarear agora um pouquinho, mas não vai ser com o amarelo e o limão, tá? Vou fazer aqui com um pouquinho do branco. Ó. Então você pode fazer sem medo o fundo, que depois você vem ajeitando. Tá? Com a cor que você quer. Aí dá bem certinho a sua... A claridade que você quer dar. E não fica aquela coisa assim, é muito marcada, tá? E fica do jeito que é pra ficar. Ó, aqui a gente vai puxar o preto um pouco mais. Se a queira, você comentou muito bonito. Obrigado, Cia. Obrigado, tá? Ainda tem cortina de crochê, com barrado de crochê, gente. Quero só ver essa. É um barradinho, daí eu vou tentar fazer um modelinho de crochê, tá? Mas não vai dar pra ser hoje, né? Hoje vai ser... Vamos terminar aqui o que der, né? Vai ficar pra sexta, bem provável. Aqui também eu vou fazer só dando umas batidinhas o miolo. Agora aqui eu vou entrar com o preto, porque ainda tem mais uma papoula, mas essa aqui primeiro a gente vai ter que entrar e fazer esse fundo. Tem todo esse fundo aqui ainda, né? Pra gente fechar, pra deixar a pintura bem jóia. É, a Esna comentou aqui, também falam de flexibilizar justamente o ar livre. É, então também, então tá mais ou menos assim, né? Agora que tá passando tudo isso, né? Nem parece que a gente já sobreviveu a tudo isso, né? Tudo esse tempo com essa doença, né? A gente pode se considerar sobreviventes, bem dizer, né? Por quê? Muitos não puderam, não podem, né? Aqui, ó, uma bolinha de preto aqui, querendo me atrapalhar. A Lenir comentou, na minha cidade está quase normal, mas ainda com o uso das máscaras. Ah, é, Lenir? A Lenir comentou, está ficando um amor. Obrigada, Lenir. O Adinei comentou, Deus abençoe, Lenir. Obrigada. Obrigada. É, eu acho que ainda esse ano, talvez, eles não vão soltar, né? Vão fazer devagarzinho, né? Vou pegar um pouquinho do vermelho com o branco, fazer uns risquinhos agora assim, aqui no meio. Que isso vai preencher, ó, sabe? Dá um ar de preenchimento. E vou pegar o verde, o verde kiwi, com o verde musgo, para fazer umas folhinhas aqui no meio, aonde que vai ter as folhinhas também das margaridas, né? Se a criança não estão aqui na Baixada Santista, ainda não se fala, é abandonar as máscaras, está tudo liberado, mas controlado. Ah, é, ainda bem, né? Porque eu acho que ainda é muito cedo, sabe? Para controlar, assim. É, deixar solto, eu acho, né? Porque se deixar, vai todo mundo usar, daí dá medo que venha essas variantes, né? Mas eu acho que agora também... Acho que devagar é melhor. É isso que eu penso, sabe? Vou lavar o pincel. Aonde que eu olho aqui? Vermelho? Não dá pra ver. Eu tô clicando e não vai. Ah, tá. Quarenta e três, tá. Agora aqui, eu vou fazer esse arranjinho aqui das florzinhas e vou completar aqui, tá? Aqui, como é praia, tudo também, né? Ali no calçadão, até que o pessoal solta, né? Tira. Mas assim, desestabelecimento que eles não deixam ainda entrar sem máscara. Pede pra colocar. Então, devagarzinho vai ser ajeitão. Vou pegar o sépia. E aqui, depois, a gente vai melhorar aqui, vou melhorar. Eu sempre falo a gente, né? Como se vocês estivessem aqui pintando. Vou melhorar aqui a... Porque tem a cortina ainda. Então, só vou fazer aqui um pouquinho. Ah, eu também tenho. Não, pode assistir sim, que você vai gostar. Não é difícil. Eu também. Eu tenho medo, assim, que possa vir uma... Eu nem penso muito, mas quando eu penso, eu fico pensando. Imagina se vem uma onda aí de uma... Tipo um delta, né? Uma coisa, assim, muito forte. Que o vírus vem mais forte. Então, por isso que a gente... Eu fico mais, assim, ansiosa. Com a esperança que não, mas... Com aquele negócio, né? Porque esse ano foi muito assustador, né? Não foi brincadeira, né? Foi sério o negócio. Então... Aqui são umas sementinhas, tá? Ó. Vou colocar aqui. Que é do próprio... Dessas florzinhas aqui. O preto não tá querendo enxergar. Cadê aqui? Ó. Assim a gente vai completando e fechando toda essa partezinha, tá? Vai trabalhando o fundo junto. Pra fechar... Ui! Quase virou meu caneco de água. Escutaram o barulho, né, gente? Agora aqui, eu vou fazer mais uma florzinha. Comecei pelo amarelo. Você pode começar tanto pelo branco, como pelo amarelo. Aí, depois, às vezes, você tem que reforçar o amarelo, tá? Depende da... Como você quiser fazer. Dá pra fazer uma diferente da outra, ó. Fazer toda ela arredondinha aqui. É... Colocar... É... Os risquinhos. Aí, força mais o amarelo aqui. Ainda comentou, minha mãe dizia que o seguro morrer de neve, eu me sinto mais segura ficando em casa, eu saí por necessidade. Bem isso. Verdade. Ainda quando a gente não tem certeza de como vai ser, né? Eu acho que não custa, né? Porque é ir pra lugar se você, digamos assim, não tem aquela necessidade, é só por ir, né? Ainda esperar um pouco pra ver como é que vai ser daqui um mês, que agora que tá liberando tudo, né? Daí a gente já vai ter uma ideia, né? Olha o tempo. Vem aqui olhar pra mim. 48. Ó, tá. Só vou pintar ainda essa... Essa bolinha aqui. Que ela é... Aqui vai vir a cortina, né? Mas aqui tem uma bolinha ainda, que é a semente da papoula, tá? Então, eu só vou pintar ela aqui, fazer um esboço, que ela é bem redonda, essa flor dela, no caso, que ela ainda não brotou, né? E aqui vai ter mais uma. Aí eu venho com a pontinha dela aqui. Depois eu vou dar mais ainda uma... Que aqui ela vai nascer, a papoula, né? Vai estourar. Então, aqui... É... Vai vir esse galho, mas só vou fazer aqui por fazer, porque tem toda a parte da cortina ainda, tá? Então, é... Vou jogar ele aqui, mas depois... Temos que reforçar. Aí. Vou mostrar pra vocês... Como que está ficando, então, gente. Ó. Aqui, ainda vai ter que melhorar esse fundo, né? Tem que... Não pode ficar essa divisão de cor. E aqui vai ter, então, mais uma papoula. Aqui nesse arranjo. E a cortina que vai descer daqui, branca, com o barrado, que parece um crochê aqui, tá? Vai ficar legal, gente. Vai ficar bonita. Obrigada, pessoal, pela participação de hoje. Obrigada, Rosemary. Obrigada, tá? Pelo carinho de vocês. Sexta-feira, é certeza que eu termino essa pintura lá no Facebook, tá? Aí vocês vão ver ela todinha pronta já. E daí, quem quiser assistir a primeira parte, já está lá no Face. É só acompanhar. Quem quiser o risco está lá no Telegram, tá certo? Pessoal, até sexta-feira. Um beijo no coração, uma ótima noite de descanso. Descansam, aproveitem, tá? Descansem, relaxem. Que amanhã é um novo dia. Um novo dia pra gente poder fazer tudo diferente se a gente quiser. Mas depende da gente, né? Somente da gente. Obrigado, Edna. Boa noite. Obrigado, Queiroz. Cia Queiroz. Marcelo. Obrigado, tá? Grazi. Elenir. Beijos. Andréia. Obrigada. Mara. Boa noite, Grazi. Um beijo. E obrigado pelo carinho de todas, tá bem? Obrigada. Fiquem com Deus. Meninas e meninos. Boa noite, Andréia. Beijos.